E aí, pessoal! Aqui quem fala é o OK666. Estamos aqui para um novo vídeo aqui de um jogo que, meu, eu achei muito mítico esse jogo. Ele é o Chrome Squared. Ele foi feito por BRs, ou seja, tipo, é o jogo mais huê de RPG tático de todos. E, meu, ele é muito foda. Então, vamos criar aqui um novo jogo, né? Já joguei o casual, já zerei ele. Então, vamos entrar aqui no interessante. Interessante, é interessante. Então, vamos nos interessar aí. Bom, beleza. Está carregando aqui. Vamos poder ver um pouquinho da história. Ele está todo em português, porque foi feito por BR. Então, se estivesse em inglês completamente, eu ia xingar, né? Então, vamos ver aqui. O jogo é realmente muito bom. Se vocês puderem pausar para ler os... Os diálogos. Aqui, ó. Temos diálogos aqui. Temos aqui o produtor, que ele é um grande filho da puta. Temos aqui os nossos Power Rangers aqui. Os monstros de massinha. Vamos ver aqui. Temos que era o maior ninja, né? Tipo, ele chega do teto pulando. Tem outros que spawnam, tipo, do nada, no chão. Fiz ok, né? Tá, tá realmente faltando muita história. Simplesmente, chega e... Fode a porra toda na porrada mesmo. Que se foda. O melhor dessas roupas aqui de Power Rangers são mais daoras do que os iniciais deles. Olha isso aqui, né? Ó, derrote três inimigos. É easy. Ele é um RPG de turno, então, ó. Ele vai ter isso daqui, ó. Para a gente atacar os inimigos. Vou chegar a fazer isso. Então, eu vou avançar até aqui. Eles fazem pezinho um para o outro, que eu acho bem legal. E tem muita coisa interessante para fazer, então... Vou chegar aqui no modo cooperação. Fácil demais aqui. Primeira fase. A gente ainda perde muita vida no começo, mas ok, né? Beleza, eu vou escolher o Ranger Preto. Meter a porrada nesse. Depois eu vou escolher o Azul. Meter a porrada nesse. E o Amarelo, mete a porrada nesse. Vermelho, casca a porrada nesse. E a Rosa me enfia o cacete nesse. E pronto. Não derrotamos três, né? Derrotamos muito, mas... Já fiz a porrada inteira. Caralho! Eu te escutei. Agora eu quero ver uns acrobacias. Nós adicionamos explosões depois. Não me inter... Esse cara é o filho da puta. Eu não entertei, né? Opa! Acabei de chutar minha escrivaninha para outra dimensão. Mas ok, né? Ah... Tá, a gente tem que usar o modo cooperação para dar uns saltos aí. Mexam-se. Pronto. Vamos lá, né? Se vocês quiserem série desse jogo, também deixem aí nos comentários. Tá, eu tenho que fazer dois movimentos acrobáticos aqui. Então, eu vou fazer aqui... Fazer da pezinho aqui para mim. E aí... Eu sento a porrada nele. Beleza. Pezinho, pula. E senta a porrada nesse. Ok. Não. Cooperar. Encerrar o turno por aqui. Ele vai se aproximar mais. Vai dar um soco só. Ok. Já conseguimos a quantidade de acrobacia necessária. Então, eu vou para cá e vou encerrar meu movimento. Ok. E aí, eu vou chamar o Ranger Preto para dar um ataque duplo. Beleza. Escolher o azul. E o vermelho para finalizar o monstro com ataque duplo. Beleza. Fácil, fácil. Uma dica para vocês. Oh, César. Ele está entediado, hein? Ele não gostou, não. Para o monstro. Ataques de cooperação. Beleza. Agora que é para usar os ataques de cooperação. Eu vou mandar o ranger preto. Eu vou mandar o ranger preto sentar o cacete nesse. Beleza. Agora mando o vermelho para cá. Beleza. E o ranger rosa ficou ali sem fazer nada. Tipo, oh, ok. Eles resolvem tudo por mim. Maravilha. Mantenha assim. Estão achando um monstro para reportar para a cena. O que é melhor eu desligar o whatsapp aqui. Fica que porra, né? O medo do vídeo é foda isso, hein? O que é melhor eu desligar. O que é melhor eu desligar? Eu resolvo isso. Ok. Esse daqui, ó, bem fácil. Esse aqui é o primeiro chefe. Ele é bem fraco. Então a gente tem que dar algumas porradas nele e usar o ataque finalizador. Esse daqui é praticamente um tutorial. Os golpes, os negócios todos. Derrote o monstro com o ataque finalizador. Já dá para dar um ataque finalizador de cara. Então, já vou mandar todos os rangers aqui para a posição aqui para fazer o ataque finalizador. O melho aqui vai para cá. O azul aqui. E a rosa aqui no cantinho. E Chromal Power. Ataque finalizador aqui. Dos Chromal Rangers. Beleza. Beleza, hein? Encerramos aqui. Ele falou alguma coisa. E aí vai adicionar a explosão. Ele some e explode no ar. Ok. Isso é ridículo. Não tivemos nenhuma luta de robôs gigantes. E aí. Que injustiça do autor que só fica sentado enquanto nós fazemos todo o trabalho. Toda a gravação. Além disso, nessa história está tão bobo aqui. Nós precisamos sair e filmar um lugar diferente. Estou ouvindo você nos nossos programas tão ruim assim. Vai. Por que não podemos gravar nos próprios shows que temos nos próprios estúdios? Nossa, essa é a melhor ideia que eu já ouvi. É inclusive uma ideia maravilhosa. Por que vocês estão saindo dos Super Rangers? Tá. Eles vão praticamente abandonar esse cara por ele ser um babaca. E vão fundar o próprio estúdio de Super Sentai. E aí começa a história mesmo. Então. Vamos ver aqui como isso ocorre. Vamos encerrar o episódio. Tipo, sair do estúdio corrompido. Tipo, foda-se. Tchau, seu babaca. E beleza. Agora eles vão se encontrar aqui, né? Ainda com a roupa de Power Rangers no meio da rua. Mas ok. Tipo, eles não têm outra roupa. E sobre ele podemos começar nesse próprio estúdio de gravação de episódios. Então podemos... Se der apareceu. O meu tio tem um galpão. Pra uma loja daqui. Acho que podemos usá-lo. Isso poderia ser bom pro começo. Mas pode ser justamente o que precisamos. Vamos lá agora. Tipo, aqui tem uma loja de brinquedos. E temos aqui um dos Megazordes aqui. Que dá pra fazer no jogo. Chegando no galpão, todo mundo ficou muito empolgado com o tamanho do lugar. Eles gostaram do... Nossa, mano. Tem até um... Esse bagulho ali parece uma asvinha amarrando as távulas. Mas ok. Deixa eu levantar um espaço. O narrador fica falando com a gente. A maioria das vezes. Tá, o cara ficou puto ali. Por causa que os dublês levaram as roupas. Tá, né? Olha aqueles dublês. Olha lá, xuxa. Eu vou ver minhas roupas. Esse cara não tá nem aí com ele, né? E aqui? Vamos continuar observando. Eles puxaram. Encontraram um cérebro. Dentro de um cristal. Isso é muito interessante. Muito comum encontrar isso. Dentro de um galpão abandonado. Fica perfeito daqueles usados. Uma série de centaios. Energia, tomadas, positivas. Uma boa vinda. Vai zonto. Vou pensar em algo sinistro lá fora. Tipo, já temos o primeiro vilão. E, tipo, nem começamos. Então, beleza. Vamos à procura de um local. Para ser um estúdio de gravação. Mas... Agora também temos esse treco. Chamando o cérebro para nos ajudar. Maravilhoso. Esse mesmo... Então, vamos fazer um galpão para nos ajudar. Pode deixar. Galpão. Ok. Eles vão ficar com o galpão como estúdio provisório de gravação. Galpão bem grande para eles gravarem algumas coisas. Tem muito trabalho a fazer. É, realmente. Vocês têm muito trabalho a fazer. Como devolver essas roupas lá para o cara. Senão ele vai processar vocês. Ok, né? Aquele dia devolveram as roupas para o estúdio antigo. Devolveram as roupas lá. As obras. Eles fizeram uma festa, né? Tipo, é legal. Temos um cérebro. Bom, beleza. Agora temos aqui que escolheu o nome do estúdio. Então, vou colocar... OkionGamer.Masteraria. Beleza. Esse é o nome do estúdio. Agora devemos escolher a cor aqui dos nossos Rangers. O líder vai ser o vermelho. Deixa eu ver aqui. Ah, solto. Ah, queria um Ranger preto. Tudo bem. Azul. O azul então vai ser o... Ah. Foda-se. O azul vai ser o verde. Não. Vai ser azul mesmo. Bom, vou trocar esse daqui, né? Vamos escolher aqui um... Caralho, tem um robô aqui. Hum. Ah, eu acho que esse daqui vai ser... O cara aqui pra gente. Então, vamos colocar aqui o nome dele de... Caralho, ele tirou uma selfie. Ok. Tá. Esse aqui vai ser o Draco. Beleza. Temos aqui o nosso primeiro integrante. O líder. Hum. Nossa, dá pra mim ser um negão. Estranho. Dá pra mim ser um castor. What the fuck. Chuck Norris. Nossa, velho. Tá, vou escolher aqui um personagem. Caralho, tem uns mal... Mais estranho que o outro. Foda-se. Esse aqui vai ser eu. Beleza. Ah, vai ser você mesmo. Suporte. Suporte. Não, vou... Escolher aqui o batedor. Vai ser verde. E vai ser... Hum... Deixa eu ver. É... Deixa eu ver aqui. Parece o coelho, meu. Parece o... Eu acho que eu vou escolher esse. Eu vou colocar o nome dele de... Andriellison. Andriellison. Beleza. Você é o ranger verde. Esse daqui... O azul, né? Esse aqui vai ser... O Flávio. O Flávio vai ser o ranger azul. Deixa eu ver aqui. Onde é uma garota no time. E você vai ser a Jessiquinha. E eu vou colocar a sua cor para ser branco. Não. Laranja. Roxo. Dois rangers pretos. Acho que não daria certo. Então... Você vai ser o ranger branco. Beleza. E temos aqui... Os nossos rangers. Beleza. Salvamos aqui os nossos rangers fodões. Vamos agora escolher o nome aqui. Tá. No esquadrão vai ser... Master... Rangers... Transformação... Capelão. Grito de transformação... O de apelar O bom mecha Hmm, deixa eu ver Master Zord Beleza Que vem aqui gigante O tecnic finalizador Morre Diabo Beleza Temos tudo configurado aqui Beleza Precisamos de uma câmera Segurança nível bronze Trabalho Microfone Se ficar esquecendo A gente não vai conseguir gravar nada Parceria com loja Bom, não temos dinheiro pra isso ainda Mas é isso pessoal Quem gostou do vídeo dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Se vocês querem ver essa série até o final Comentem aí Seus respectivos comentários Pra que eu saiba aí O que vocês querem Vamos ver aqui como que tá indo Olá, como vocês estão Meu nome é... Queríamos dizer que Sou da arte de criação e produção Que vocês usaram São algum desses Apretextos até tem Um bons Especiais Um dos Esquerda de criação Beleza Temos agora um patrocinador Aparentemente Mas isso Veremos só no próximo episódio Então Já larga aí o seu joinha aí Se vocês quiserem acompanhar toda a série aí Que é muito épico Temos ali Nosso Ranger Verde ali Correndo What the fuck tem dois Uma falha da Matrix Eles se viram Oh shit Então é isso O Roger falou Que vazou e fui Não esquece de passar nos parceiros E fui Tchau